O Milénio O Milénio De mãos dadas o rico e o pobre De mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças De todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo De mãos dadas num dia melhor De mãos dadas no mesmo coração Tendo em cada mão um pedaço de amor O Milénio acabar, pouca morada no ar, meu Deus Cada vez mais solidão, mais distância entre irmãos Tu e eu Não dá para viver assim Eu aqui e tu ali Então sós Estarmos de costas voltadas Em vez de andar de mãos dadas todos nós De mãos dadas o rico e o pobre De mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças De todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo De mãos dadas num dia melhor De mãos dadas da mesma oração Tendo em cada mão um pedaço de amor De mãos dadas o rico e o pobre De mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças De todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo De mãos dadas num dia melhor De mãos dadas na mesma oração Tendo em cada mão um pedaço de amor De mãos dadas o rico e o pobre De mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças De todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo De mãos dadas num dia melhor De mãos dadas na mesma oração Tendo em cada mão um pedaço de amor De mãos dadas o rico e o pobre Tendo em cada mão um pedaço de amor